E o alarmismo não era alarmismo, né? A minha prévia pra Johnny Walker vs Corey Anderson, a última luta do card preliminar do UFC 244, tava cheio de pé atrás, cheio de nove horas, né? O meu palpite acabou sendo para o brasileiro, mas reconhecendo que Corey Anderson seria o seu maior desafio logístico até então, porque é um cara também grande, rápido, explosivo pra essa categoria, também bastante jovem, tem o background interessantíssimo no wrestling, chegou a participar da equipe olímpica de 2012 e melhorou demais na trocação, tá com mãos rápidas, né? A mão direita apoiada por dois metros de envergadura tá tocando todo mundo a todo momento, a gente viu como ele tirou o Glover tranquilamente da corrida quando eles se enfrentaram, e Johnny Walker é um lutador extremamente agressivo, ofensivo, propenso a riscos, e todo mundo que se abre, se joga ao mar, ataca, está automaticamente se abrindo. E Corey Anderson é legítimo, um cara pragmático, completo, capaz de explorar exatamente essas brechas deixadas. A maior preocupação dos fãs do Johnny era, claro, a defesa de quedas, mas ele fez um campo bem extenso na Rússia, quase dois meses, exaustivamente defendendo as quedas dos russos, que são alguns dos melhores wrestlers do mundo. E assim que eles clincharam a primeira vez que o Corey Anderson mudou de nível, tentou entrar nas pernas, Johnny Walker foi bem hábil, né? Conseguiu logo inverter a posição e não caiu. O brasileiro acabou pagando a conta na trocação, em pé mesmo, né? Ele que tem um estilo de jogo de guarda baixa, né? Ou seja, pra entrar e sair e se defender depende de movimento de cabeça, tronco, pés, velocidade, agilidade, né? Bater e sair, movimentação. Se for apanhado fora de posição, ele não terá os dois braços pra proteger o rosto, né? Às vezes o queixo segura, né? O queixo, capacidade de absorver golpes. Mas nessa categoria, com os caras pesando mais de 100kg na luta, todo mundo tem punch e fica complicado. E foi isso que aconteceu. Numa dessas transições em que o Johnny Walker tava de rosto limpo, o Corey Anderson acabou apanhando ele com uma mão direita e ali ele entrou em modo sobrevivência. Caiu, levantou, caiu, levantou. Corey Anderson seguiu batendo, deu knockdown, levantou de novo. O árbitro logo interrompeu. Se eu fosse árbitro, eu teria deixado rolar mais um pouco. Mas provavelmente o Johnny Walker, que tava completamente grogue ali, sem uma reação inteligente, continuaria apanhando. Na sequência, a gente viu um Corey Anderson bem puto, revoltado, com o árbitro tendo que fazer toda a força pra ele não continuar batendo no Johnny Walker. Chegou a fazer flexão, imitar a minhoca, fazer aquelas caretas que o Johnny Walker faz depois que vence as suas lutas. Ou seja, estava bem incomodado, bem emotivo, com todo o estilo do Johnny Walker, que eu disse na prévia. Adiciona uma pressão às suas performances. Eu não quero castrar o cara, cortar o barato, tirar esse estilo ousado e alegre, né, de um cara que fala o que pensa e tudo mais. Mas, por exemplo, declarações como, vou bater mais devagar nele pra luta poder durar três rounds, pra ele resistir até o fim e todo mundo ver que eu tenho defesa de quedas e que eu tenho gás pra dar uma graça. E a nota, de toda forma, uma certa prepotência, né, uma subestimada num adversário que estava mais bem ranqueado do que ele e que tem vitórias muito mais relevantes do que ele dentro do Ultimate. Infelizmente pro Johnny, o Corey Anderson acabou representando um duríssimo choque de realidade. Mas é isso aí, você vive pela espada, morre pela espada. Se seu estilo é tão agressivo, tão ofensivo, uma hora, invariavelmente, alguém vai te apanhar. Como, por exemplo, o Anderson Silva foi apanhado pelo Chris Weidman por questão de centímetros numa evasão. Ele também não tinha guarda pra proteger. Tudo isso que eu falei acaba sendo uma grande experiência para o Carioca, que causa muitos danos na maioria das suas lutas. Ele ainda é 17-4 no MMA, mas também tem que aprender a sofrê-los, né, porque todo mundo gosta de ser o martelo. Na hora de ser o prego, que é difícil. E os grandes campeões são exatamente os que suportam essa dor e conseguem voltar à corrida. Mas, de novo, quero fazer uma pequena distinção. Tem muita gente também por aí depreciando demais o Johnny Walker, chamando o cara de palhaço, que nunca foi tudo isso, que é um mau lutador e também não é por aí. Ele é um excelente lutador, ele não tava brincando e sacaneando o Corey Anderson. Ele, sem linhas de defesa, tava tentando tirar o cara da toca pra poder contra-golpear. Acontece que o Corey Anderson é um lutador mais experiente e conseguiu apanhá-lo no momento certo. Parabéns pro Corey, que foi superior essa noite. O americano, aliás, se encontra numa posição bem confortável na categoria. Tem ele e o Dominic Reis concorrendo pelo Tyroshot ao campeão John Jones. O Dominic Reis despachou o Chris Weidman, que não era ranqueado, mas é ex-campeão da categoria de baixo, um cara bem notório. E o Corey Anderson tirou da corrida o décimo primeiro do ranking. Como comercialmente não tem nenhum muito acima do outro, é uma questão de apontar o dedo e escolher. O Dominic Reis tá um pouco melhor na fita, até porque ele está na frente do ranking, mas não descarto também dele se enfrentarem pra criar um desafiante incontestável e deixar o John Jones esperando mais um pouco. E o Johnny Walker tem que levantar a cabeça, treinar mais ainda e principalmente ter paciência. Ele ainda tem 27 anos e se continuar progredindo, cedo ou tarde, fatalmente, a sua hora vai chegar. Ele, de repente, poderia pegar o perdedor de Volkan Özdemir contra Alexander Hakkic. Mas, como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista sobre essa derrota do Johnny Walker. O que vocês acharam? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Hoje ainda vou fazer um vídeo sobre Nate Diaz vs. Jorge Amazidal, vai subir um pouco mais tarde assim que a luta terminar. e nesse domingo eu falo sobre outros contornos interessantes desse evento. Fechado? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.